Olá! Ontem a gente acabou dormindo aqui por Imbituba e hoje a gente vai fazer a trilha aqui na Praia do Rosa. A gente vai tentar ir caminhar pelo costão. Não sei se vai fazer a trilha toda, né? Mas vamos lá. A gente acabou pedindo uma pizza. Já é meio-dia e a gente vai comer ela agora. O Robert já tá com a caixa aqui na mão. Ajuda papai a abrir pizza. Oba! Pizza! Um almoço rápido e prático. A pizza de ontem. A gente chegou tão cansado na pousada ontem. Comeu a pizza e dormiu. A gente acordou até tarde. Era pra ter saído mais cedo. Aí a gente já deu uma volta aí por vários lugares e decidiu, vamos fazer a trilha. Então a gente vai pra lá agora. A gente tá aqui no canto do Rosa Norte. A gente vai descer agora aqui pra praia. A gente tava no estacionamento Comento. O estacionamento ele é todo aberto, tá? Não é cobrado. E aqui tem um deckzinho com uma escadaria pra gente descer. Aqui é o acesso à praia. E é tudo bem certinho, ó. Ó o Robert tentando fazer vídeo ali do Eduardo. Ó, e o caminho é todo com deck mesmo, ó. Até ali embaixo na praia. Tudo bem certinho. Bem legal. E rapidinho chegamos na praia. Lá é o Rosa Sul, né? O canto sul. E pra cá o canto norte. Tem mais do que um acesso nesse canto, tá, gente? Não é só o que a gente veio. Na lateral ali tinha outro. E agora vamos seguir pra cá, ó. E tem uma baleia dando show aí na água, gente. Que massa. Nos dois costões da praia do Rosa tem trilha, tá? Do lado sul, eu não lembro agora o nome da praia que chega. Mas aqui do lado norte é a praia vermelha. Aí pros mais aventureiros tem até o Ouvidor caminho, né? Se quiser sair daqui e chegar lá na praia do Ouvidor, tem caminho pra fazer tudo isso. E é bem legal. É bem bonito. No passado aí a gente já fez. E é muito bonito. A trilha, ela inicia aqui nessa plaquinha aqui, ó. Vamos ali ver o que o Robert tá filmando. Já tá fazendo o take aqui pra me auxiliar. E assim a gente vai fazendo trilha. O Robert me ajuda a filmar as coisas, faz vídeos do Edu. E o legal é que o Edu vai amarradão caminhando nas trilhas. Ele prefere sempre andar. Só quando ele tá muito cansado pra voltar no colo. Nossa, tá bem clarinha a água ali no meio, né? Hora de se hidratar. Um pouquinho de água. Quer mais, filho? Du? Mais um pouquinho de água. Chegamos aqui na Praia Vermelha. Agora a gente vai fazer... Abastecer, né? Fazer um lanchinho. Pra depois voltar toda a trilha novamente. Já estamos de volta aqui na Praia do Rosa. A trilha pra Praia Vermelha é considerada aí de nível médio. Leva aí em torno de 30 minutos, tá? Eu e o Edu estamos aqui na Praia. O Robert foi ali pegar uma onda. Vamos ver se ele consegue. Tomara que sim. Agora já entrou um pouco de vento. O mar já tá mais mexido, assim, né? Mas espero que ele consiga ali aproveitar um pouco. Aí, enquanto isso, a gente fica aqui pegando um solzinho. Tá bem gostoso. Hoje não tá muito frio. O Edu tá com friozinho. Então ele tá todo tampadinho, né? Mas tá um dia bem gostoso. No sol agora dá pra aproveitar bem. Pegar uma vitamina D. Hoje o nosso vídeo foi um pouquinho diferente aí. Foi a nossa rotina na trilha. Com criança é sempre um pouquinho mais devagar as trilhas, né? Mas nada que não possa ser feito. Agradeço demais a companhia de vocês até aqui. E até o próximo vídeo.